Meio dia e 56, a gente abre a edição de hoje mostrando que o motorista de um caminhão parou o veículo no meio da pista e dormiu. Quem conta essa história pra gente é o repórter, né? André Rosa, que já está aqui na tela. André, tem todos os detalhes. Onde é que foi esse caso? Ele literalmente parou no meio da pista? Como é que foi isso? Exatamente, Mobli. Primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo pra todos que estão acompanhando o Jornal Local, pra você, que nós tenhamos aí um excelente ano. Olha, Mobli, esse fato inusitado aí aconteceu em uma rua em Taguatinga. O homem simplesmente parou o carro que ele dirigia, um caminhão pequeno, de porte pequeno, no meio da pista. Os agentes do Detran que passavam pelo local acharam aquela cena estranha e foram lá abordar pra saber o que tinha acontecido. Quando eles chegaram lá, Mobli, foram surpreendidos com esse motorista aí, completamente embriagado e dormindo sobre o volante. Claro, ele foi preso em flagrante. O veículo foi, então, conduzido para o pátio do Detran e a quantidade de álcool que ele tinha ingerido aí, de acordo com o teste do bafômer, do Mobli, era até três vezes mais superior do que já é considerado crime. Então, ele tinha bebido muito e pegou o carro aí e foi dirigir, colocou a vida de outras pessoas em risco, né? Só reforçando aqui, quem for pego aí sobre influência de álcool, dirigindo bêbado, a multa é de R$ 2.934,70, além de ter a suspensão do direito de dirigir por um ano. Então, aí, a multa é alta, é considerada como gravíssima, são sete pontos na carteira. Resumindo, se for dirigir, não beba. Não coloque a sua vida em risco e nem a de quem está no trânsito, não é isso? Mobli, volto com você. É isso, André. Combina com aquele amigo da vez, vamos dizer assim, ou então vai de algum carro por aplicativo aí, né, meu amigo? Obrigado pelas informações. Feliz ano novo para você também. Boa tarde, bom trabalho para você, viu? Obrigado.